Música 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 Vamos andando! Música Música Ah, meu senhor dos passos já encontrou uma lata de lixo! Música Música Um abridor de latas! Música Joga fora, tá enferrujado! Que joga fora coisa nenhuma! A gente tira a ferrugem e fica novo! Se jogaram fora é porque não presta! Jogaram fora porque são os esbanjadores! Se a gente remexer na lata de lixo vai encontrar muita coisa boa, tá bom? Ô, seu Nonô! Se o senhor vai remexer cada lata de lixo que vai encontrar pelo caminho, hoje eu não faço o almoço! Vamos embora, seu Nonô! Vambora, vambora! Vai, vai! Música Bom dia! Bom dia, Dona Helena! Vai à feira? Não, eu vou ao recanto! Pagar a conta do Vinícius! Ah! Sabe, seu Nonô, é uma coisa que eu não gosto de esquecer! É de pagar as minhas dívidas! Claro! Faz muito bem! É, é porque tem muito caloteiro por aí, sabe? Que não gosta de pagar o que deve! Ah! Com meu marido, então, acontece tanto! Chamam o Vinícius! Ele atende a qualquer hora, do dia ou da noite! E depois esquecem de pagar a conta! Realmente, nesse mundo tem muita gente que é cara de pau, né, Nonô? Mas o que a senhora precisa fazer é pedir pro seu marido deixar de ser bobo! Vamos, Srauzinho! Até logo, Dona Helena! Boa-feira, Mãe Senhora! Acabando a quente, desce, não é, amorzão? Sim, Srauzinho! Será que a minha mãe já acordou? Ela costuma acordar cedo? Quase sempre! Será? Aham! Ô, Pai, bom dia! Bom dia, filho! Bom! Como é que é? Melhorou? Melhorei! Toma um café com a gente, Pai? Não, eu já tomei lá embaixo. Aliás, o café lá embaixo tava muito gostoso. A senhora, sua mãe, já esteve aqui visitando vocês hoje? Não! Bom dia pra todos! Oi, bom dia! Vê um cafezinho pra mim, Adiós? Vai, vai! Oi, como é que vai? Meu pai saiu. Disse que os papéis que o senhor precisa estão na primeira gaveta do escritório. Elisa, Elisa, você tem que me escutar. Eu já escutei demais, senhor Gustavo. Não faz assim, Elisa. Eu te amo. Diga isso pra sua noiva, vigarista. Mentiroso! Elisa, deixa eu te explicar. Eu não quero ouvir explicação nenhuma, Gustavo! Eu não sou vigarista, eu não to mentindo, juro que não estou. Oh, doçura. Doçura é a sua noivinha, me deixa em paz. Ai meu Deus, mas foi tudo um engano. Eu só falei aquilo... Eu vim te buscar pra gente ver o carro. Agora não dá, seu Anselmo. O meu pai, ele foi à feira com a frusina. Eu não posso deixar a casa sozinho. É, foi bom mesmo o senhor ter chegado, seu Anselmo. Talvez o senhor possa me ajudar mais do que ela. Ajudar em quê? Eu tive um desentendimento com a minha noiva. Na verdade foi por causa de uma bobagem. Mas ela se chateou muito comigo e agora não quer ouvir as explicações. Isso está me deixando maluco. Aí eu vim pedir um conselho pra Elisa. O senhor sabe como é que é, né? Uma mulher entende o que se passa com outra mulher. Quer dizer que você brigou com a sua noiva? Não, ela brigou comigo. Agora não quer me ouvir, não quer ceder. É, mas a Elisa não entende dessas coisas, não. Eu estava dizendo, seu Anselmo, que homem hipócrita a gente trata com desprezo. Com licença. Por favor, senhor Gustavo. Nunca mais me faça isso. A Elisa fica embaraçada, ela é muito inexperiente. Você já tem razão. Acho que ela se aborreceu. Bom, mas quem sabe eu posso te ajudar, ah? Ah, nem sei como lhe agradecer, seu Anselmo. Não é que eu seja um adolescente atrapalhado com o primeiro amor, não é nada disso. Mas é que eu não tenho nenhum amigo por aqui, não tenho com quem me abrir. Fazer as pazes com a minha noiva é muito importante pra mim. Bom, então... Bom, então...